Olá, bom dia! Estamos no ar com o Plano Notícias desta sexta-feira, dia 14 de maio. A vacinação contra a Covid-19 continua hoje em Poços de Caldas. Essa etapa é direcionada para pessoas com comorbidades e agora também para os profissionais de saúde a partir de 25 anos. A vacinação deste público se estenderá até o sábado, dia 15, das 8 horas da manhã ao meio-dia. Os locais de vacinação seguem os mesmos. No Complexo Cultural da Urca, o drive-thru e o atendimento a pé são das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Já na UBS Sul, Leste, Jardim Contre Clube e no PSF do Parque Esperança II, o horário é das 8 horas da manhã às 3 horas da tarde. Para estes grupos, alguns documentos extras são necessários. A lista está completa no site oficial da Prefeitura de Poços. E agora vamos à previsão do tempo para Poços e também para a região. Poços de Caldas tem sol, dia de frio e há possibilidade de chuva durante a tarde. A umidade relativa do ar deve variar entre 44% e 87%. A temperatura mínima será de 12 e a máxima de 21 graus. Em Andradas, a mínima será 10 e a máxima de 22 graus. Em Botelhos, a mínima será de 11 e a máxima de 23 graus. O Plano Notícias fica por aqui. Essas e outras informações durante a nossa programação. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto